Mais uma menção aqui, quinta-feira, 27 de junho de 1907, do Diário da Manhã, Ribeirão Preto, numeração 2339, temos aqui bem no finalzinho também, teatros etc, Eldorado, tá? Virando aqui na página 2, a gente também vai ter uma outra menção, como vocês podem ver, tá bem deteriorado o material, é um material que não tá digitalizado, infelizmente, tem que tomar muito cuidado, vamos aqui na página 2, que nós temos aqui o espetáculo que tá sendo mencionado, que no finalzinho, bem aqui no finalzinho também menciona a Madame Blanche, tá? Como vocês podem ver.